É uma alegria a gente poder fazer parte dessa verdadeira família aqui na Rede Vida. Eu digo pra vocês que é uma alegria muito grande quando eu venho pra fazer os programas, quando eu venho duas vezes aqui na Rede Vida por dia e eu sempre saio daqui edificado, porque a gente encontra pessoas com coração diferente mesmo. E é verdade, eu gosto muito, muito mesmo. Obrigado, viu? O Rodolfo aqui, olha, Rodolfo, muito obrigado. Padre, é o seguinte, agora é o PLA, né? O PLA. Então no PLA a gente tentou buscar algo que o senhor, assim, tivesse alguma característica que lembrasse algo bom pro senhor. E pelas dicas que eu recebi, esse seriado é algo que lembra algo legal. Vamos ver. Vamos ver. Esse é o meu patrão, Jonathan Hart. Um homem inteligente, um grande sujeito. Robert Wagner. Esta é a senhora Hart. Ela é um encanto. Que mulher espetacular. A propósito, o meu nome é Max. E Lionel Standard. Eu cuido deles, o que não é fácil, porque eles só se sentem felizes vivendo perigosamente. Casal 20. Casal 20. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL